Nóis soltou uma rajada em direção ao Machado Nóis soltou uma rajada em direção ao Machado Quem tá de frente é o Ingo da Colina Tem que respeitar, parceiro Nos canaiaço, a Glock canta, nóis deixa de exemplo Ódio do Estado, se brecha tu toma, nóis é CV mesmo Terror do Machado, é o AR do mano, mata alemãozinho Vai ver melhor o inferninho Nóis soltou um rajadão em direção ao Machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nóis tabaqueando Pode recuar, porque nóis é o Comando Nóis soltou um rajadão em direção ao Machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nóis tabaqueando Pode recuar, porque nóis é o Comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nós tava guiando Pode recuar, porque nós é o comando Quem tá de frente é o vigo da colina Tem que respeitar, pra si Nós soltou um rajadão em direção ao machado Nós soltou um rajadão em direção ao machado Nos canaiaço, agora que canta, nós deixa de exemplo Ódio do Estado, se brecha, tu toma, nós é CV mesmo Terror do machado, é OR do mano, mataram a mãozinho Vai ver melhor o inferno Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nós tava guiando Pode recuar, porque nós é o comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nós tava guiando Pode recuar, porque nós é o comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nós tava guiando Pode recuar, porque nós é o comando Quem tá de frente é o rico da colina Tem que respeitar, pra si Lá no São Leopoldo, nós tá de frente é o comando Tchau, tchau